Bom, e já são quase 40 horas de rebelião na penitenciária industrial de Guarapuava, que fica no Paraná. Além de detentos, 10 agentes ainda são feitos reféns. O motim começou nesta segunda-feira de manhã, 6 pessoas foram jogadas do telhado da unidade e outras ficaram, olha só, penduradas de cabeça para baixo. Os agentes penitenciários foram rendidos pouco depois das 11 horas da manhã, durante o transporte de presos. Os rebelados atearam fogo em um dos pavilhões. Presos encapuzados ameaçam o tempo todo vítimas sem roupas no telhado. Com pedaços de pau e até machados em mãos, os detentos davam coronhadas e chutes nos reféns. No início da tarde, a primeira vítima foi liberada. Um agente penitenciário que teve 40% do corpo queimado com produtos inflamáveis. Eles soltaram o funcionário em troca de alimentos. Várias rodadas de negociação foram feitas, mas o motim continua. Esta é a primeira rebelião na unidade prisional, que foi inaugurada há 15 anos. De acordo com a Polícia Militar, devido ao progresso nas negociações, a rebelião na penitenciária estadual de Guarapuava deve acabar, então, na manhã desta quarta-feira. E aí E aí